Você não sabe, mas eu te procuro, há muitos sonhos. Eu sou romântico e acredito em sonho sim, quando se quer alguém, que ama de verdade, deseja só felicidade, e o mundo inteiro sonha com você. Passei as noites a te procurar pela cidade, em cada rosto te via, mas não te via enfim. Passei as noites a te procurar pela cidade, em cada rosto te via, mas não te via. E seu, só meu, venha ser feliz ao lado meu, eu não consigo sem você. Diz pra mim que o seu amor é meu, faz desse amor um sonho meu e seu. Você não sabe, mas eu te procuro, há muitos sonhos. Eu sou romântico e acredito em sonho sim, quando se quer alguém, que ama de verdade, que deseja só felicidade, e o mundo inteiro sonha com você. Passei as noites a te procurar pela cidade, em cada rosto te via, mas não te via enfim. Mas o destino transformou em realidade, o que parecia ser saudade, e hoje vivo com você em mim. Passei as noites a te procurar pela cidade, em cada rosto te via, mas não te via. E seu, só meu, venha ser feliz ao lado meu, eu não consigo sem você. Diz pra mim que o seu amor é meu, faz desse amor um sonho meu e seu. Central do Pagode, tocando só as melhores. Tudo fica blue, quando o sol se põe pra lua. Abençoar mais uma vez o nosso amor, tudo fica blue. A nossa paixão flutuar, no universo onde mora o nosso amor. Nosso amor é natural, não existe nada igual. É uma guerra de prazer, faz a gente enlouquecer. É o fogo da paixão, acendendo o coração, e o que nos faz viver. É o nosso amor, só de cada amanhecer. É o nosso amor, só de cada amanhecer. É o nosso amor, só de cada amanhecer. Tudo fica blue, a nossa paixão flutuar. É o nosso amor, só de cada amanhecer. Faz a gente enlouquecer, faz a gente enlouquecer. É o fogo da paixão, acendendo o coração. E o que nos faz viver. É o nosso amor, só de cada amanhecer. É o nosso amor, só de cada amanhecer. É o nosso amor, só de cada amanhecer. É o nosso amor, que nos leva até o céu É o nosso amor, nosso amor O desejo mais de Deus É o nosso amor, gostoso com sabor de mel É o nosso amor, que nos leva até o céu É o nosso amor, tudo fica bom CD exclusivo Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém de minha vida Ficar do meu rato Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Que eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Se não me encerrando Que eu vivo tão abandonado Ficar do meu coração Se não me encerra 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 Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar Se não me encerra Se não me encerra Se não me encerra Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora chuva é temporal E todo o céu vai desabar É Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Até parece que não soube amar Você reclama do meu amor O gel, no meu ar, o gel, e todo o céu vai desabar. Ah, 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 desabou. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar aqui Até parece que adormeceu Porque era noite e já amanheceu Cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, diz amor Me ilugiu Até parece que o amor não deu Não deu, não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo céu vai te salvar Ai, que sabor me iludiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu Central do Pagode, tocando só as melhores A cidade já pegou no sono Eu já li de novo as velhas revistas Estou em pleno abandono O Jô já fez a última entrevista A Mauri também já foi embora Já está terminando o perfil O intercine que acabou agora Com certeza você também viu A verdade é que você está do mesmo jeito E está sofrendo tanto quanto eu Temor se é um defeito Comum ao teu coração e ao meu E pra essa dor o único remédio Seria um de nós pro outro ligar Eu estou na portaria do seu prédio Estou no celular Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pega o telefone Diga pra ele Que ele está falando com seu namorado Já são altas horas Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir Sossegado É melhor eu subir De a mar e dormir Do seu lado Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pega o interfone Diga pra ele Que ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir Sossegado É melhor eu subir De a mar e dormir Do seu lado A verdade é que você está do mesmo jeito Que está sofrendo tanto quanto eu Teimosia é um defeito Colua o teu coração e ao meu E pra essa dor o único remédio Seria um de nós pro outro ligar Eu estou na portaria do seu prédio Estou no celular Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pega o interfone Pega o interfone Diga pra ele Que ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente dormir Sossegado É melhor eu subir É melhor eu subir É melhor eu subir É melhor eu subir E a mar e dormir E a mar e dormir Do seu lado Do seu lado A cidade já perdou no sono Feliz aniversário Meu amor Espero que você esteja muito feliz E pelo amor Não posso fazer o que eu sempre fiz Queria estar contigo Meu amor Passar aí de noite Te levar pra jantar Te dar uma flor E um beijo gostoso Pra celebrar Mas acho que você Não pensa mais em mim Eu sei que nossa festa Já chegou ao fim Já não sou mais eu Quem hoje você tem no coração Talvez na meia-noite Eu ligue pra você Talvez não diga nada Pra quem entender Talvez mande um presente Pra você saber Que eu nunca te esqueci Quem sabe as coisas mudem No ano que vem Teu coração descubra Que eu sou teu bem Seja como for Você vai ser sempre O meu grande amor Feliz aniversário Meu amor Espero que você Espero que você esteja muito feliz Que pelo amor Não posso fazer o que eu sempre fiz Queria estar contigo Meu amor Passar aí de noite Te levar pra jantar Te dar uma flor E um beijo gostoso E um beijo gostoso Pra celebrar Mas acho que você Não pensa mais em mim Eu sei que nossa festa Já chegou ao fim Já não sou mais eu Quem hoje você tem no coração Talvez Talvez na meia-noite Talvez na meia-noite Eu ligue pra você Talvez não diga nada Pra quem atender Talvez mande um presente Pra você saber Que eu nunca te esqueci Quem sabe as coisas mudem No ano que vem Meu coração descubra Que eu sou teu bem Seja como for Você vai ser sempre Meu grande amor Feliz aniversário Meu amor Espero que você Esteja muito feliz Que pena amor Não posso fazer O que eu sempre fiz Queria estar contigo Meu amor Passar Passar aí de noite Te levar Pra jantar Te dar Uma flor E um beijo gostoso Pra celebrar Feliz aniversário Meu amor Espero que você Esteja muito feliz E pelo amor Não posso fazer O que eu sempre fiz Queria estar contigo Queria estar contigo Meu amor Passar aí de noite Te levar Pra jantar Te dar Uma flor E um beijo Homem dentro de mim Você pode se ver A todo momento O teu jeito de amar Te faz Doura de mim E do meu sentimento É um bem que me faz Bem você é demais Eu me entrego inteiro Quando estou com você Eu percebo que é Amor verdadeiro Tenho medo Que um dia talvez Esse amor Se desprenda de mim Mas o amor Quando é verdadeiro Não se pensa no fim Me dá Me dá Teu cor Eu quero Me deitar Sem ter teu coração Pulsando no embalo Da nossa paixão Menina Te quero Te amo demais Me dá Teu cor Só que ele pode alimentar O meu prazer Não quero Não quero Nem sonhar Que posso te perder Se eu perder Você Eu perco Me amar Me dá Teu cor Eu quero Me deitar Sentir teu coração Pulsando no embalo Da nossa paixão Menina Te quero Te amo demais Me dá Teu cor Só Ele pode Alimentar O meu prazer Não quero Nem sonhar Que possa Te perder Se eu perder Você Eu perco Minha paz 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 É um bem Que me faz Bem Você É demais Eu me entrego O inteiro Quando estou com você Eu percebo que é Amor verdadeiro Tem medo Tem medo Que um dia Talvez Esse amor Se desprenda de mim Mas o amor Quando é verdadeiro Não se pensa no fim Me dá teu colo Eu quero me deitar Sentir teu coração O sangue O sangue No embalo Da nossa paixão Menina Te quero Te amo Mais Me dá A teu colo Só Ele pode Alimentar O meu prazer Meu prazer Não quero Nem sonhar Nem posso te perder Se eu perder você Eu não me amo Me dá Me dá A teu colo Eu quero Me deitar Sentir teu coração O sangue No embalo Da nossa paixão Menina Te quero Te amo Mais Me dá A teu colo Só Ele pode Alimentar Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer Hoje sou eu quem não te quer Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser Que pena Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor, que pena Que pena amor, que pena Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da bondade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos no ar A hora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande o recado a minha amada lua Lua vai Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Viver sem ela é o teu fim Lua vai Lua vai Lua vai Lua vai Lua vai Lua vai Ora pra você, ela se lembra da infelicidade, Irmãos que formam a velacidade, Mande um recado a minha amada, o do ar. Doa paz, iluminar os cachamentos dela, Fala pra ela que sem ela eu não vim, Viver sem ela é meu pior castigo. Vai dizer, vai dizer, que se ela for eu vou sentir saudade, Há os tempos que a perdi, Vem já ver nossos pensamentos do ar. Doa paz, iluminar os pensamentos dela, Fala pra ela que sem ela eu não vim, Viver sem ela é meu pior castigo. Vai dizer, vai dizer, que se ela for eu vou sentir saudade, Viver sem ela eu não vim, Viver sem ela eu não vim, Tua paz, iluminar os pensamentos dela, Vem já ver seu paterno. Meu sorriso despertou em mim Emoção, vontade de cantar Eu só sei que Deus te fez assim Menina linda pra me encantar E por isso fiz essa canção Pra te contemplar Abençoando a nossa união Paixão, sinônimo de prazer Cantar pra você, Dandar Dandar, 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 dandar Quero ficar com você Dandar, 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 dandar Nosso amor é pra valer Foi no brilho dos teus olhos que eu encontrei A luz da minha inspiração Eu me vendi, eu me entreguei A essa paixão Foi no teu beijo, no teu jeito, na sinceridade De ser fiel ao nosso amor Me dar, te dar, te dar, te dar Dandar, 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 dandar Quero ficar com você Teu sorriso despertou em mim E emoção, vontade de cantar Eu só sei que Deus te fez assim Menina linda pra me encantar E por isso fiz essa canção Pra te contemplar Abençoando a nossa união Paixão, paixão Sinônimo de prazer Cantar pra você Dandar Dandar, 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 dandar Nosso amor é pra valer Foi no brilho dos teus olhos que eu encontrei A luz da minha inspiração Eu me rendi, eu me entreguei A essa paixão Foi no teu beijo, no teu jeito, na sinceridade De ser fiel ao nosso amor Me dar, te dar Felicidade Tandar, 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 dandar Tandar, dandar, dandar, dandar Quero ficar com você Tanda, 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 nosso amor é pra valer Tanda, 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 quero ficar com você Tanda, 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 quero ficar com você Tanda, 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 quero ficar com você central do pagode, tocando só as melhores Não posso mais negar, pois a dor não se encontrou ao tempo Ao contrário, o tormento desde o teu adeus só se fez aumentar Bem que eu tentei tirar o teu nome do meu pensamento Mas algo a que tempo chama por você, não posso relutar Só mesmo o teu amor pode impedir que eu me afogue em lágrimas Mas só mesmo o teu amor pode evitar que eu morra de paixão Coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nessa solidão Coração, coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nessa solidão Não posso mais negar, pois a dor não sucumbiu ao tempo Ao contrário, o tormento desde o teu adeus só se fez aumentar Vem que eu tentei tirar o teu nome do meu pensamento Mas algo a que tempo chama por você, não posso relutar Só mesmo o teu amor pode impedir que eu me afogue em lágrimas Só mesmo o teu amor pode impedir que eu morra de paixão Coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nessa solidão Coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nessa solidão Só mesmo o teu amor Só mesmo o teu amor pode impedir que eu me afogue em lágrimas Só mesmo o teu amor pode impedir que eu morra de paixão Coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nessa solidão Coração, coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nessa solidão Coração, coração, não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito, vem pra dar um jeito nessa solidão Coração, não faz assim comigo não Eu menti quando disse que não te queria Quando disse que minha alegria era viver longe de você Eu menti, pois o meu coração me obrigou E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo meu interior Eu menti, pois o meu coração me obrigou E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo meu interior O amor faz a gente enlouquecer Faz a gente dizer coisas, mas depois se arrepender Mas depois vem aquele calafrio E o medo da solidão nos faz perder o desafio Aí vem o desespero Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me entrego por inteiro, implorando o teu perdão O amor faz a gente enlouquecer O amor faz a gente enlouquecer Aí vem o desespero, machucando o coração Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me entrego por inteiro, machucando o coração Eu me entrego por inteiro, implorando o teu perdão Aí vem o desespero, machucando o amor faz a gente enlouquecer Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me entrego por inteiro, implorando o teu perdão Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me entrego por inteiro, implorando o teu perdão Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me trevo por inteiro, implorando o teu perdão Aí vem o desespero, machucando o coração Eu me trevo por inteiro Quero ter você, custo o que custar Pela vida inteira, sonho com você Dona do meu lar, minha companheira Vou te prometer, posso até jurar Na felicidade, você vai viver Você vai forçar, teu amor de verdade E as estrelas lá do céu, eu vou buscar Beijos com sabor de mel, eu vou te dar E pra nossa união, eternizar É só pra em oração, abençoar E as estrelas lá do céu, eu vou buscar Beijos com sabor de mel, eu vou te dar E pra nossa união, eternizar É só pra em oração, abençoar Quero ter você, custo o que custar Pela vida inteira, sonho com você Dona do meu lar, minha companheira Eu vou te prometer, posso até jurar A felicidade, você vai viver Você vai forçar, meu amor de verdade E as estrelas lá do céu, eu vou buscar Beijos com sabor de mel, eu vou buscar Beijos com sabor de mel, eu vou te dar E pra nossa união, eternizar E pra nossa união, eternizar E pra nossa união, eternizar Peço ao Pai em oração, abençoar E as estrelas lá do céu, eu vou buscar Beijos com sabor de mel, eu vou te dar E pra nossa união, eternizar E pra nossa união, eternizar Beijos com sabor de mel, eu vou buscar E as estrelas lá do céu, eu vou buscar E as estrelas lá do céu, eu vou buscar Beijos com sabor de mel, 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 eu vou buscar Você está aí sozinha, eu também estou sozinho, então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outro, a gente se afiniza e comece a gostar Você está muito carente e já não aguenta tanta solidão Eu preciso carregar a pilha do meu coração Nós dois não temos dado preço, você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo, mas não precisamos sorrir sem querer Tô vindo de um amor doente, cheio de ciúme e lamentação Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que ponha fogo em mim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que ponha fogo em mim Quem é que não quer amor assim Nós dois não temos rabo preso, você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo, nós não precisamos sorrir sem querer Tô vindo de um amor doente, cheio de ciúme e lamentação Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que ponha fogo em mim Quem é que não quer amor assim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que venha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que tenha alegria Que tenha alegria, que ponha fogo em mim Quem é que não quer amor assim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre Que tenha abençoado por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que ponha fogo em mim Quem é que não quer amor assim Quem é que não quer amor assim Quem é que não quer amor assim Veja a alegria que estou Pois com você, meu amor Tudo faz sentido Deixa rolar A emoção te abraçar E o amor vai chegar Vem devagarinho Tenho com desejo Tenho com desejo Ovo por você Pois eu sinto o maior prazer De dizer que te amo, amo, amo Tenho com desejo Ovo por você Pois eu sinto o maior prazer De dizer que te amo, amo, amo Bebeja Veja 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 Se faz de louca, beija, molha a minha boca, ama, se faz de louca, ama, se faz de louca. Olha pra mim, veja a alegria que estou, pois com você, meu amor, tudo faz sentido. Deixa rolar a emoção de abraçar, que o amor vai chegar, bem devagarinho. Tenho um desejo louco por você, pois eu sinto o maior prazer, de dizer que te amo, amo, amo. Tenho um desejo louco por você, pois eu sinto o maior prazer, de dizer que te amo, amo, amo. Beija, molha a minha boca, ama, se faz de louca, beija, molha a minha boca, ama, se faz de louca. Beija, molha a minha boca, ama, se faz de louca, beija, molha a minha boca. Não sei como explicar, o que eu estou sentindo por você, só sei lhe dizer que é tão lindo. Vou deixar rolar, vou deixar rolar, vou fechar os olhos e esquecer, que na lei do amor, existem ilusões e desamor. Vou acreditar, esse caminho vou seguir, mas só que eu não quero me ferir. O teu amigo olhar, me pegou de longe, então sorri, parece que nós temos a missão do amor, para cumprir o bem. Vou acreditar, vou fazer tudo por você, parece que eu já me apaixonei. Eu acho que na outra vida eu já te amava, porque é tão grande o meu querer. Ter você na minha vida não é tudo, é tão grande o meu querer. Não sei como explicar, o que eu estou sentindo por você. Só sei lhe dizer, só sei lhe dizer que é tão lindo. Vou deixar rolar, vou fechar os olhos e esquecer, que na lei do amor, existem ilusões e desamor. Vou acreditar, esse caminho vou seguir, mas só que eu não quero me ferir. O teu amigo olhar, me pegou de longe, então sorri, parece que nós temos a missão do amor, para cumprir o bem. Vou acreditar, vou acreditar, vou fazer tudo por você, parece que eu já me apaixonei. Eu acho que na outra vida eu já te amava, porque é tão grande o meu querer. Meu querer, 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 meu querer. Ter você na minha vida não é tudo, tudo é ter você, eternamente. Eternamente, eu acho que na outra vida eu já te amava Porque é tão grande o meu querer É você na minha vida, é tudo Tudo é ter você, eternamente Quase morri do coração, por ela me convidou Pra conhecer o seu afê, me amarrei Demorou, ela me usou o tempo inteiro Com seu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro encanador Inocente, apaixonado Eu tava frente grande, ia viver uma história de amor Desilada, desilusão Ela me matou, ela cansou no meu coração Não era amor Não era amor Era... Silada, 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 silada Silada, 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 silada Aos e morrendo de cansaço Fálido e me sentindo mal Me trouxe um inscripem gelado Me fez um brinde sensual Aquele clima envolvente Acelerou meu coração Chegou um gigante e de repente Chegou um gigante e de repente Não era amor Era... Silada, 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 silada Ela me matou Com seu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro encanador Inocente, apaixonado Eu tava frente grande, ia viver uma história de amor Que silada, 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 silada Ela me matou Ela me matou No meu coração Não era amor Não era, 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 era, não 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 era, Central do Pagode, tocando só as melhores Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser E sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vendaval, topo qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Uou, uou, uou Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer Ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Eu sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vendaval, topo qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Eu vejo em teus olhos ao tocar meu coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu coração Tanto amor, eu vejo em teus olhos ao tocar meu coração É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim De mim Quantas vezes, nome, tantas vezes, nome Eu te desenhei num papel de pão Tempestade clara, sol do meu Sahara Eu te bronciei sem você notar Quantas vezes, nome, tantas vezes, nome Eu te procurei sem te encontrar Numa tarde clara ou de madrugada Vejo amanhecer sem você chegar Ah, foi bom te reencontrar Saber que está feliz, linda e feliz Ai, foi bom que me abraçou Mas sinto que nosso amor já se acabou Nani, Nani, Nani Apenas mais uma Nani, Nani, Nani Quantas vezes, Nani, tantas vezes, Nani Eu te desenhei num papel de pão Tempestade clara, sol do meu Sahara Eu te bronciei sem você chegar Eu te bronciei sem você notar Tantas vezes, Nani, tantas vezes, Nani Tantas vezes, Nani, eu te procurei Sem te encontrar numa tarde clara Ou de madrugada Desde amanhecer sem você notar Ai, foi bom te reencontrar Saber que está feliz, linda e feliz Ah, foi bom que me abraçou Mas sinto que nosso amor já se acabou Nani, Nani, Nani Apenas mais uma Nani, Nani, Nani Canta comigo assim, vamos lá Lá, 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 lá Lá, lá, iá, lá, iá A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto É tudo tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais Te amar Eu te preciso Tira calçadinhos Bota o fio dental Morena, você É tão sensual Tira calçadinhos Bota o fio dental Morena, você É tão sensual Na areia Nosso amor No rádio Nosso chão Tem magia Nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom, nossa cor marrom. 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 Por onde quero navegar Vindo meu cor e te dar Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar No seu cabelo o cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você Inara Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inara, meu pé de luar Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim vem me amar Inara é minha queixa que me faz um bem Não troco minha amada Inara por um bem Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inara, Inara, Inara Cura para minha dor Meu mel, meu tudo, minha flor Se é pra falar de amor eu falarei Inara Inara, Inara, Inara Inara, Inara, Inara Inara, 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 Inara Inara, Inara, Inara Inara, 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 Inara Inara, Inara, Inara E o que eu tenho que te provar O meu cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você, Inara 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 é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inara, Inara, Inara Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim vem me amar Inara é minha queixa que me faz um bem Não toco minha amada Inara por ninguém Inara, Inara, Inara Inara, 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 Inara Inara, 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 Inara Inaraí, Inaraí, cura para minha dor, meu nome é tudo que eu sou, mas se é pra falar de amor eu falarei Inara, 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 Inaraí, 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 Inaraí. Inara, Inaraí, 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 O seu cabelo, o cheiro bom que fica pelo ar Um beijo durante aquele amor, que meu coração estava lá Na verdade este passado, nunca vai me libertar Muita gente não se envolve, só por medo de sofrer Mas no caso desse acaso, só quem vive pra entender Entender o que é o amor, eu não sei te explicar Quando você me beija Você me beija Você me beija A noite a nossa estrela faz você brilhar Em todas as avenidas vou te encontrar Como a história de um pobre abrisença Mas eu quero que seja Eu quero que seja Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija Você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija Nossos sonhos de amor Nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija Você me beija, quando você me beija, você me beija A noite a nossa estrela faz você brilhar Em todas as avenidas vou te encontrar Como a história de um pobre e a princesa Mas eu quero que seja, eu quero que seja Nossos sonhos de amor, nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija, você me beija Quando você me beija, você me beija Nossos sonhos de amor, nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija, você me beija Quando você me beija, você me beija Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai iluminar os pensamentos no ar Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudade A hora vai iluminar os pensamentos no ar Fala pra ela que sem ela eu sou eu não vivo Lua vai iluminar os pensamentos no ar A hora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande o recado a minha amada lua Lua vai, lua vai Fala pra ela, fala pra ela que se ela não tem Viver sem ela é o meu pior castigo Pode ser, pode ser E se ela for eu vou sentir saudade Deixa eu ter que escolher me ensinar E não vem nossos pensamentos do ar Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da bondade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos do ar Lua vai A hora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande o recado a minha amada lua Lua vai Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Fala pra ela que se ela eu não vim Viver sem ela é o meu pior castigo Vai dizer Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Me saudade E não vem nossos sentimentos do ar Lua vai Lua vai E não vem nossos pensamentos do ar Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Fala pra ela que se ela não tem Viver sem ela é o meu pior castigo Viver sem ela é o meu pior castigo Vai dizer Vai Vai dizer Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Me saudade Me saudade Viver sem ela é o meu pior castigo 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 Viver sem ela é o 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 pior castigo Música Acabou, quanto tempo vai durar, nosso sofrimento amor, se a cabeça não pensar, quem padece é o coração, acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão. Nunca mais vou esquecer, dos momentos de prazer, nos amamos tanto, que pena que acabou, olhe dentro de você, se ainda existe amor, eu ainda te amo, que pena que acabou. Que pena que acabou, o amor faz a gente sorrir e chorar, as vezes é o melhor remédio pra dor, quem não se segura cai da carona do amor, do amor. O amor faz a gente sorrir e chorar, as vezes é o melhor remédio pra dor, quem não se segura cai da carona do amor, do amor. Que pena que acabou, o amor faz a gente sorrir e chorar, as vezes é o melhor remédio pra dor, quem não se segura cai da carona do amor. Quanto tempo vai durar, quanto tempo vai durar, o amor, se a cabeça não pensar, quem padece é o coração, acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão. Nunca mais vou esquecer, nos amamos tanto, que pena que acabou, olhe dentro de você, se ainda existe amor, eu ainda te amo, que pena que acabou. Que pena que acabou, o amor faz a gente sorrir e chorar, as vezes é o melhor remédio pra dor, quem não se segura cai da carona do amor, do amor. O amor faz a gente sorrir e chorar, as vezes é o melhor remédio pra dor, quem não se segura cai da carona do amor, do amor. O amor faz a gente sorrir e chorar, o amor faz a gente sorrir e chorar, as vezes é o melhor remédio pra dor, quem não se segura cai da carona do amor. Para essas e outras, acesse já centraldopagode.com. Os melhores pagodes você encontra aqui!